Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje eu quero dar uma organizada aqui no closet, tá? Eu quero organizar a parte aqui da bancada das duas cômodas que eu tenho aqui. Já já eu mostro pra vocês. Eu não vou arrumar as roupas, embora eu preciso muito dar uma arrumada nas roupas também. Só que como o Isaac tá acordado, tá por aí, eu não consigo arrumar tudo num dia só. Então tem que ser um trabalho meio que de formiguinha, né? E por partes. E hoje eu quero arrumar aqui essa bancada onde eu deixo cosméticos, bijuterias. E eu também quero separar algumas coisas que eu não uso mais, que eu não pretendo usar. E deixar somente os produtos que eu uso, tá? E eu também gosto, né? De dar uma ajeitada de vez em quando, uma organizada assim. Pra tentar deixar mais bonito, né? E eu também quero dar uma organizada na minha penteadeira que tá uma bagunça. De dias, né? Que a gente vai usando e vai deixando os produtos em cima, né? Então eu também quero organizar e mostrar pra vocês. Tô gravando com o celular. Eu não sei se o áudio vai ficar muito bom, mas a minha máquina tá sem bateria. Fiz uma maquiagem assim bem básica, só pra aparecer um pouquinho mais bonitinha no vídeo. Porque sabe como é, gente? Segunda-feira, olheiras, né? E eu também tô testando alguns produtos. Eu comprei uma caneta delineadora da Eudora e eu tô usando. É a segunda vez que eu tô usando. A primeira eu gostei bastante, bastante mesmo. Eu gosto muito de delineado, mas eu não sou expert em delineado, né? Então vou tentando me aprimorar, né? E o jeito que eu gostei bastante de fazer o delineado para os meus olhos, né? Para o meu rosto. É puxar um levemente gatinho e ir para o meio dos olhos. Não fazer aquele inteiro, assim, sabe? E muito grosso. Eu acho que, pra mim, assim, pro meu tipo, não fica legal. Eu tô gostando do jeito que eu tô fazendo aqui, né? Bom, mas isso é assunto pra outro vídeo também, né? Tô usando um lip tint que eu vou mostrar pra vocês na hora que eu for organizar lá a penteadeira, tá? O Isaac tá na sala assistindo TV. Claro que de vez em quando eu vou lá dar uma olhadinha nele, né? Mas aí ele tá lá com desenho e tal. Então ele fica até meio que quietinho. Mas é isso, gente. Eu tenho certeza que essa organização aqui, pra mim, vai levar horas, sabe? Porque eu tenho que ficar me dividindo. Olhando o Isaac, eu vou parar daqui a pouco pra dar almoço pra ele. E a vida de dona de casa. Hoje é segunda-feira e a casa tá bem, assim, né? Precisando de organizar. E aí eu vou mostrar pra vocês. Eu espero que vocês gostem, tá? Desse tipo de vídeo. Vocês vão me deixando aí o feedback. Ó, de cara tem roupa pendurada ali, ó, camisa do Alexandre, que ele chega e deixa lá. Aí eu tenho que ir lá pegar e colocar no cesto, né, pra lavar. Mas tudo bem. Ele é assim mesmo. Ele deixa meio bagunçado. Ele me ajuda muito em casa e tal, mas ele também faz uma baguncinha. Então, gente, aqui é o que eu quero organizar hoje, tá? Tem essas duas cômodas aqui, que eu acho que vocês já viram nos vlogs aí. E aqui em cima eu aproveito pra guardar as coisas e tal. Mas eu acho que tá muito bagunçado. E tem coisas aqui que não estão nada a ver, sabe? Nada a ver uma coisa com a outra. E eu vou tentar arrumar. Não vou deixar do jeito que eu quero, porque... Que depois eu falo pra vocês, né? Porque... Mas é o seguinte, ó. Aqui tem produtos, tá? Aquele lá do Boticário que o Alexandre me deu de presente. Baunilha Real, que eu mostrei pra vocês em vídeo. E acabou ficando aqui ainda. Mas eu tô deixando aqui separado. Por quê? Porque eu quero fazer um vídeo separado desse aqui, né? Uma resenha desses produtos aqui e mais alguns que eu comprei. Ah, e por isso que ainda tá separado aqui. Porque geralmente isso não fica aqui, né? Aí aqui, gente, eu tenho esses cremes, ó. Aqueles acetinados que eu comprei. Fui mostrando pra vocês, tá? Esses aqui eu pretendo deixar aqui mesmo, tá? Na bancada. Não quero colocar no banheiro, não. Eu vou deixar aqui. Eu tenho essa caixa, que depois eu vou mostrando pra vocês. Aqui tem algumas sacolas de últimas comprinhas e tal. E eu sempre fico separando pra mostrar pra vocês, né? Em vídeo de comprinhas. Mas eu vou dar um jeito nisso aqui também, que não tá bom. Então, aí aqui tá uma bagunça, né? Ali tem coisa necessária da minha máquina. Tem, então, um creme aqui. Aí tá esse suporte aqui que eu coloco colares, né? Esse aqui eu pretendo deixar. Eu gosto muito porque não embola os colares. Aqui, gente, tem um brinde que eu ganhei. Depois eu mostro. Aqui tem caixas, tá? Caixas que eu guardo as minhas coisas. Aqui tem... Esse aqui também, ó. Todo espelhado, bonito, né? Aí são caixas que eu guardo as coisas. E esse aqui eu vou revisar tudo que tem aqui dentro. E vou ver o que eu vou deixar e o que eu vou separar. Aqui, gente, tem uma sapateira, né? A gente colocava perfumes aqui em cima. Perfumes, relógio. A caixa de relógios do Alexandre continua ali. Com o tempo, o Isaac crescendo, a gente teve que mudar muitas coisas. A gente teve que tirar muitas coisas daí. E é nisso que, né, deu essa bagunçada na casa. Porque antes era tudo arrumadinho, né? Mas faz parte, quando a gente tem bebê, né? Criança pequena em casa. E aí, os produtos, os perfumes do Alexandre, eu coloquei aqui. Esse é o lado dele aqui no closet. E aí eu separei essa prateleira aqui num lugar mais alto, uma prateleira mais alta. Pra colocar os perfumes. Aí não tem perigo do Isaac mexer. Aqui tem uma necessária dele, que ele sempre usa essa necessária em viagens. Ou quando a gente vai pra chácara. Aí aqui tem vários desodorantes, tá vendo? E aqui tem essa bandeja, assim. Uma bandeja bem bonita. Aqui tá um produto de sapato. Essa bandeja bem bonita, assim, de corinho, sabe? E espelhada dentro. E como eu acho que essa bandeja, assim... É... Ah, dá pra homem, né? Colocar as coisas. Não é uma bandeja feminina? Então eu coloquei os perfumes dele aqui. E aqui tá, gente, os perfumes, tá vendo? O Alexandre gosta bastante de perfume. E... Aí ele deixa aqui. Tem tanto nacionais como importados, tá? Se vocês quiserem, um dia eu mostro pra vocês os perfumes, os produtos dele também. Só deixar aí nos comentários, tá? Que eu faço. E aqui, gente, do outro lado, né? Do closte, também tem várias prateleiras. E eu separei essa prateleira aqui no alto pra colocar as minhas coisas. Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu organizei, tá? Esse aqui, acho que eu não vou mexer muito hoje, não. Porque eu organizei esses dias. Limpei, tirei o pó de cada perfume, tudo. Então ele tá limpo e tá mais ou menos organizado. Eu só vou organizar aqui os body splashes, tá? Aqui fica os body splashes, né? Eu não vou ficar mostrando muito porque eu quero fazer um vídeo separado. Senão eu vou ficar dando spoiler. E aqui eu tenho duas bandejas decoradas. Muita gente me pergunta onde eu compro as bandejas. Essa aqui eu comprei na Artex. Mas já não vende mais, tá? Porque é de coleção. E eu lembro que eu comprei bem barato, que era final de coleção, né? Essa aqui é uma bandeja maior. E aí eu coloco os meus perfumes nacionais. Que eu até mostrei no vídeo pra vocês. Vou deixar linkado aí. Aqui é uma bandeja um pouco menor. E eu coloco todos os meus perfumes importados, tá? Que ainda tô devendo fazer esse vídeo aqui, né? Dos perfumes importados. Então é assim, gente. Que eu organizo os perfumes, body splashes, tá? Bom, vou começar aqui a arrumar. Tirei os cremes pra ter mais espaço, né? E agora eu vou organizar as bijuterias. Eu tenho essas duas caixas aqui. Essa aqui é de bijuteria. Essa é de relógio. De relógio eu não vou mexer. Só vou tirar um pó aqui assim. As coisas tão até limpas, assim. A Célia, ela sempre passa aqui, né? Toda semana e tira o pó. É organizar que ela não organiza, né? Que isso aí tem que ser comigo mesmo. Então aí na caixa de relógio eu não vou mexer, tá? Célia é assim ou não? Então, gente. Essa caixa aqui, ó. É de bijuteria. E aqui eu guardo anéis. Tem esses saquinhos aqui que vem a bijuteria, assim. Logo quando eu compro, né? Tipo na My Gloss. E aí eu guardo por um tempo com a garantia, né? Porque tem garantia de três meses. Algumas tem garantia de um ano. Por isso que eu guardo assim. Mas tem várias aqui que eu acho que já posso tirar, né? Desses saquinhos. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui... Tá até que organizado esse aqui, sabe? O que eu vou tirar mais coisas é das caixas mesmo. Aí ele é assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês que eu gosto bastante desse aqui. Ele tira essa parte aqui, ó. Essa parte a gente põe os brincos, tá vendo? Aí aqui embaixo tem mais brincos que eu coloco. Brincos grandes. Aqui tem essa parte dos anéis. Um tempinho atrás até que eu tirei bastante bijuteria, sabe? É... Tirei bastante mesmo. E hoje eu vou tirar mais algumas. Porque teve umas que eu separei assim pra ver... Pra pensar melhor se usar ou não, né? E eu tô vendo que não vou usar mesmo. Então eu vou tirar. Aí, ó. Tem essa parte de cima que a gente tira. E tem mais coisas. Tem mais saquinhos. Esse saquinho tá vazio. É porque eu gosto de guardar mesmo. Que a gente acaba usando. Aqui tem vários, vários, ó. Em conjunto, assim, de pulseira. Tem argola. Essa aqui eu gosto bastante. É isso. Agora eu já vou começar a olhar essa caixa aqui. E vou ver o que vai sair daqui. E logo eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Sabe essas pulseiras assim, ó. De elástico? Então. Aí eu fiz um teste, né? Abri assim um pouquinho. E, ó. Três delas estouraram. Tá vendo? Olha o perigo. Até vou já jogar no lixo. É perigoso aí pro Isaac, né? Esse aqui, ela não estourou. Mas ela já tá bem flácida. Flácida? Assim, ela já tá... Sabe? Dá pra ver que tá ruim. Tá vendo? Se eu forçar aqui, ela vai estourar. Tanto que já tá até com espaço, ó. Entre as bolinhas. Tá vendo? Então, essa eu também vou descartar antes que estoura, né? Aí, pessoal. Terminei esta caixa. Aqui eu não mexi muito nessa parte. Os anéis também não. Aqui eu tirei vários. Tá vendo? Vários espaços vazios. E aqui eu dei uma ajeitada e tirei também algumas pulseiras, né? Que eu mostrei pra vocês aquelas que estragaram. Aí, por enquanto, eu vou deixar aqui o espaço mesmo. O vazio. Depois eu vejo, né? E aqui, gente, são as coisas que eu separei. É... Quando eu separo, assim, coisas que estão boas, né? Porque eu não vou dar coisas que já, né? Não prestam mais. Aí, eu ofereço, né? Pra minha irmã. Ela gosta também de brincos e tal. E aí, ela vê se interessa. E se não interessa, a gente dá pra outra pessoa, né? Alguma tia minha. Eu separei esse par aqui, ó. De brincos. Ele é assim. Separei esse daqui, ó. Gente, esse aqui eu usei uma vez só. Depois... Ai, eu achei muito grande demais, sabe? Aí, não consigo mais usar. E muito menos agora, né? Com criança, com bebê. Aí, eu separei esse daqui de pérola. Esse aqui, ó. Esse aqui é bonito e tal. Não são brincos que eu acho feio. Sabe? Não acho feio esses brincos aqui. Mas é porque eu não tenho mais vontade de usar. Só por isso. Esse daqui, ó. Nem cheguei a usar. Esse aqui eu vou dar pra minha irmã. Eu já sei que ela vai adorar. Que ela gosta desse estilo assim. E esse último aqui, ó. Esse eu acho lindo. Maravilhoso. Mas ele é muito pesado. Separei também essa caixinha aqui, tá? Ela já está vazia. Então, eu vou separar ela pra dar pra alguém. Agora, gente, eu vou ver esta caixa aqui. Essa caixa eu vou doar. Ela é linda e tal, mas eu já usei bastante. E eu comprei caixas novas, que depois eu mostro pra vocês. Aqui tem várias coisinhas que eu já separei. Essas aqui são coisas que eu não vou doar agora. Eu só vou tirar daqui mesmo e passar pra outra caixa. Ó, gente. Uma argolona. Esse aqui, ó. Presente do meu marido logo quando a gente se conheceu. Essas pulseirinhas, assim, que eu adoro. E aqui eu tenho brincos. Argolas. Brinco assim, ó. Bem de praia. Essa pulseira aqui eu gosto bastante. Tem uma pegada mais rocker, né? Aí aqui tem um colar. E tem essa pulseira aqui. E aqui tem alguns anéis, gente. Que aí eu vou dar uma olhada agora nos anéis. Mas a caixa já tá separada pra doação. Vou para esta caixa. Essa caixa aqui, ela tá quase, praticamente vazia. E essa aqui eu também vou doar. Só tem, ó, embalagens, né? Tá vendo? Ela já tá vazia. Tem poucas coisas aqui. Aí é só dar uma limpeza aqui por dentro, né? E aí ela fica ótima pra uso, né? Última caixa de bijuterias. Essa aqui é uma caixa, né? Livro. E aqui já tá bem organizado. Que eu comprei esses saquinhos aqui na Daiso. E aí eu separei, ó. Cada brinco em um saquinho. Assim ajuda muito a conservar, sabe? Conserva por muito mais tempo a bijuteria. Aí, gente. Eu vou dar uma separada aqui. Tem coisas que eu vou tirar, né? Que eu não vou usar mais, tá? Aí eu vou olhar. E daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês o que eu vou separar. Eu separei alguns brincos também. E o que eu separei, que eu não... Eu tenho certeza que eu não vou usar mais. São macos colares. Eu já nem sei se tá na moda ou não. Mas, assim, é uma coisa que eu já não gosto, sabe? Mas... Ó. Separei esse. Esse aqui, ó. Eu separei esse. Eu acho bonito, sabe? Meu bem, faz mais parte do meu estilo. Eu já mudei, sabe? O estilo. Eu tô gostando de coisas, assim, delicadas. Pra colares, sabe? Brinco, eu gosto de brinco grandão e tal. Mas, assim, colar já não gosto mais. E aqui tem outros ainda, gente. É que eu não vou ficar mostrando. Porque, nossa, senão a gente vai ficar com meia hora, né? Esses são os últimos brincos que eu separei. Todos estão em bom estado, ó. É que eu tô separando porque me dá alergia, né? Então, realmente, eu não consigo usar. Por isso que eu vou doar, gente. Porque, né? Eu tenho alergia, mas tem pessoas que não tem. Ah, esse aqui são lindos, né? Com certeza. Ô, meu irmão, minha tia vai querer. Ó, esse é o último. Agora, gente, eu dei uma limpada aqui com uma flanela, né? E agora eu vou começar a organizar nas caixas novas. Eu comprei essa daqui na papelaria Papel Magia. Olha, lá tem muita coisa legal, gente, pra organizar, pra enfeitar. Escritório, closet. É uma papelaria, assim, bem legal, sabe? Tem muitas coisas lá. Bem legais mesmo. Muitas coisas, assim, bonitinhas e fofas que eu compro são de lá. Essa é a caixa maior. Eu comprei nessa cor aqui que eu acho que vai combinar com o móvel, né? Ó, marrom. Aqui é marrom dourado com turquesa. O fecho dela é assim, ó. Levanta e puxa pra cima. Aí tem a caixa menor, que a moça colocou assim, né? Uma dentro da outra. Aí a caixa menor, ela também tem esse detalhe aqui em couro, né? Courinho. É marrom. Ai, gente, colocamos taxinhas, né? Douradas. O fecho é o mesmo. Só que essa daqui é azul marinho com dourado. E aí abre aqui, temos a menor, que é assim, né? Segue o mesmo estilo. Marrom, taxinha dourada, mesmo fecho. Só que aqui, ó, pra vocês olharem a diferença, tá vendo? É um azul também, mas é um azul, assim, mais escuro e com dourado. Então, elas não são iguais, mas as cores e também o modelo delas, assim, fica bem legal pra combinar. Não destoa muito, tá vendo? Ela vai ficar assim, ó. E eu vou colocar uma em cima da outra mesmo. Eu acho que vai ficar bem legal, né? Porque antes eu tinha várias caixas, só que um modelo, cada uma de um modelo, né? Então, não combinava muito. E aí, gente, pra complementar, pra guardar as coisas, eu trouxe também essa outra aqui, de outro formato. Tinha vários formatos diferentes lá. Tinha várias estampas, gente. Aqui eu escolhi essa daqui. E aqui eu vou colocar as bijuterias e tal. Aqui eu não sei. Se não couber as bijuterias aqui, eu vou colocar aqui também. Mas talvez eu coloque outras coisas. Isso aí eu vou vendo na hora. Só começou a chover aqui, então se vocês escutarem barulho, tá? É da chuva. Aqui eu já tô terminando, tá? Na caixa maior, eu coloquei aquelas bijus que estavam separadas assim, né? No saquinho. Então, tem brinco e tem colar aqui maior. Mas os maxi colares eu tirei, tá? Eu tirei todos. Eu fiquei só com alguns assim, que não chega a ser maxi colar, né? Mas também não é colar delicado. Então, por isso que ele tá aqui separado assim. Na média, eu coloquei pulseiras e braceletes. Aqui eles são altinhos, né? Mas aí deu certinho aqui o espaço. Aí eu coloquei esses braceletes, essas pulseiras maiores assim, ó. Aí nessa menor que vai vir aqui em cima, eu ainda tô guardando aqui algumas coisas. Ó, eu coloquei esses brincos aqui, ó. Tipo os brincos mais chiques que eu tenho, que são da Swarovski. Eu coloquei assim. E aqui eu vou colocar as minhas Lifes. Ó, vou deixar aqui todas separadinhas. Acho que vai ficar bem legal assim. Aí vai ficar assim aqui. Ai, gente, não estava dando certo. Aí aqui na menor, vou deixar só as Lifes mesmo. Nossa, olha o trovão. E aqui, ó, nessa peça de madeira, que também é da Papel Magi, ó. Essa caixinha nova, gente. Eu nem tinha mostrado pra vocês ainda. Eu vou colocar, ó, na primeira bonitinha, aqueles brincos que eu tava falando. E aí, junto, eu vou colocar também as pulseiras. Essas pulseiras aqui é da Swarovski. Eu nem sei se vende mais, gente. Eu já tenho elas há muitos anos já, né? Então, eu não sei se ainda vende. Tá? Mas olha essa preta que linda. Combina com... É, esse brinco, tá vendo? E aí eu tenho essa verde aqui também. Aí eu vou colocar aqui tudo da Swarovski, né? Fica separadinho, assim. Pessoal, terminei de arrumar aqui essa bancada do closet agora. Bom, ficou organizado, né? Tudo dentro das caixas e tal. Mas não ficou ainda do jeito que eu quero. Mas pelo menos tá melhor do que tava antes. Vou mostrar pra vocês. Bom, aqui é a parte dos perfumes. Eu dei só uma organizada aqui nos body splashes. E agora vamos aqui, né? Pra bancada. Bom, aqui, gente, tá a minha caixa que eu ganhei junto com o perfume, né? Que veio no kit. Aqui eu coloquei todas as amostras de perfume. Essas aqui são só caixinhas. Eu guardei assim, né? Mas elas estão vazias. Aqui é um pratinho que tá com várias amostrinhas de perfume. E aqui, ó, estão todas as amostras que eu tenho. Várias da marca Chanel. Vários importados e vários nacionais também. Aqui do lado estão aqueles cremes acetinados, né? Tanto o Boticário como o Eudora. Aí eles estão aqui. Eu acho que não tá ideal colocar eles aqui, mas por enquanto vai ficar aqui mesmo. Aqui, gente, tá aquela caixa de bijuteria. No vídeo parece enorme, né? Olhando assim na tela parece grande, mas não é. E aí aqui eu organizei tudo, né? Tem bastante espaço aqui ainda sobrando. Mas a caixa ainda... Essa caixa ainda vai continuar. Aí, gente, aqui, né? Tá o meu suporte pra colares. Esse aqui eu acho bem legal porque deixa os colares assim arrumadinhos. E aí não faz nó, sabe? Então, por isso que eu deixo aqui. Embora eu acho que polui, assim, o visual. Mas eu prefiro deixar. Aqui tá essa caixinha aqui toda espelhada. Aqui eu coloquei brincos pequenininhos para o dia a dia. Aqui atrás tem esse gaveteiro aqui de madeira com três gavetinhas. Aí na primeira eu coloquei aqueles... Aquelas minhas peças da Esterovski. Aqui tem algumas da Romanel. Mas, assim, tem mais saquinhos plásticos que eu guardo, sabe? Que às vezes eu acabo usando. E aqui também, desses saquinhos aqui. Porque tem coisa, gente, que eu não vou jogar fora, sabe? Porque se eu precisar de um plastiquinho, eu vou lá e pego, né? Pra guardar uma outra peça, alguma coisa assim. Ou pra levar pra viagem. Então, por isso que eu guardo, né? Aqui naquela caixa, ela tá vazia. Essa aqui tá vazia, gente. Mas eu vou deixar ela aqui por enquanto. E vou pensar no que eu posso fazer e colocar aqui, né? A caixa dos relógios eu tirei daqui. Coloquei em outro lugar. E aqui, nesse conjunto de três caixas, está lá tudo que eu mostrei pra vocês, né? As minhas lives, pulseiras e aqui colares e brincos. E aí, gente, ficou assim, ó. A bancada. Eu quero tirar essa caixa aqui de onça, que eu acho que já não tem mais nada a ver. Mas vou deixar ela aí por enquanto, né? Quando eu tiver mais tempo ainda, eu arrumo melhor. Mas por enquanto tá bom, assim, ó. Né? Mas tá organizado. Essa parte aqui eu achei que ficou bem bonito, né? Que tá tudo igualzinho. E é isso, gente. Agora eu vou lá pra penteadeira. Bom, gente. Agora vamos para a penteadeira. Ela tá... É bem desorganizada. É só... Acho que é... Esse aqui vai dar menos trabalho que lá. Porque aqui é só eu guardar as coisas, né? No devido lugar. E dar uma limpeza na bancada. É isso. Porque lá eu fiquei revisando, né? O que eu ia tirar, o que eu não ia querer mais. Mas aqui são produtos que eu uso, né? Então é só eu guardar mesmo. E aí, ó. Vou começar com as escovas de cabelo. Que eu guardo aqui, ó. Na terceira gaveta. Junto com o meu secador. Então vai ficar aqui. Aí aqui também tem elástico de cabelo. Vou colocar junto. Coisas de cabelo. Coloco tudo aqui. Minha garrafinha de água. Vou levar pra cozinha. Aí aqui tem pincel. Vou colocar no lugar de pincéis. E o corretivo que eu usei hoje. Ó, tá no fim. É aqui da Maybelline. Vou colocar aqui na segunda gaveta. Junto com os outros corretinhos. Gente, eu dou uma organizada aqui. Aqui é coisa de sobrancelha. E aqui é corretivo. E aqui é máscara de cílios. Tem algum... Eu não tenho... De máscara de cílios, gente. Tem várias aqui que vocês estão vendo. Mas é que estão separadas para o vídeo de acabados. Que tem algumas aqui que acabou. Eu preciso ter tirado aqui. Aqui tem as travas, né? Pra usar aqui não mexer. Aqui tá a minha água micelar bifásica. Vou levar pro banheiro. Aí aqui tem cotonete sujo, né? Desse aqui da Daiso. Que eu mostrei pra vocês. Esse aqui eu vou guardar na primeira gaveta. Desse lado. Seria de base. Aqui tá uma bagunçinha. Mas eu não vou arrumar as gavetas hoje não. Aqui tem um batom. Vou guardar na terceira gaveta. Aqui, gente, alguns produtos que eu comprei. Ó, tá na sacolinha da Oboticário, tá? Eu separei aqui porque eu quero fazer a resenha da linha, como eu disse pra vocês, tá? Eu comprei... Gente, eu tô rouca hoje, tá? Me desculpa. Comprei a linha capilar da nova linha, né? Da Oboticário, da Nativa Spa, que é a baunilha real. Eu comprei o shampoo e a máscara. E aí, acho que amanhã... Hoje, acho que não vai dar tempo mais. Mas amanhã eu já vou fazer o vídeo. E assim que eu fizer o vídeo, eu já libero aí no canal pra vocês. Aí, viu, gente? Já tá ficando, né? Razoável aqui. Esse aqui é um fone de ouvido, só que... Ele tá quebrado, eu vou jogar no lixo. Bom, gente, eu vou começar arrumando aqui esses produtos. Na verdade, eu vou tirando assim, ó. E vou... Posso ter aqui. Tirando pó assim, sabe? Mas não tá muito sujo, não. Porque isso não tem tanto tempo, sabe? Que eu faço. Essa bandejinha aqui, eu coloco produtos, assim, de rosto ou creme de mão, sabe? Pra ficar fácil. Assim, eu visualizar pra eu poder usar, sabe? Porque eu tenho muito isso. Se eu ficar guardando muito, eu esqueço. Nem era pra tá aqui. Esse aqui eu já vou levar pro banheiro. Então, nessa bandeja é isso aí. Eu vou tirar o pó aqui. Aí tá o meu creme de mão, que eu gosto bastante. Esse aqui tá no fim. Logo vai pro vídeo de acabados. Esse aqui também tá no fimzinho. Que é o meu protetor solar. Esse creminho de mão aqui da Natura. Eu vou pôr em pé, embora não pare em pé. Mas eu vou colocar. Esse aqui também é o creminho de mão, que eu ganhei da Lusitane. Aí esse aqui é o meu BB Blur. Esse aqui são tudo produtos, assim, pro rosto. Esse aqui, ele ajuda a minimizar poros. E também tem filtro solar, né? Proteção solar. Então, são coisas do dia a dia mesmo. Aí eu coloco aqui nessa bandejinha. E esse creme aqui da Vichy. Que é o mineral 89. Então, nessa bandejinha é isso. Agora vamos para a próxima bandeja. Para posicionar vocês aqui, né? Melhor. Então, gente. A ideia dessa bandeja. Eu já até falei para vocês. No futuro da penteadeira, né? Mas eu vou falar de novo. Porque sempre tem gente nova, né? Essa bandeja aqui coloca produtos de maquiagem. Para usar no dia a dia. Então, a ideia é ir fazendo um rodízio. E ir colocando nessa bandejinha aqui. Separada. Em cima da penteadeira. Na bancada. Para eu lembrar de usar, né? E eu vou alternando os produtos. Para eu poder ir usando tudo que eu tenho, né? Bom, aqui eu coloquei de enfeite um anjinho. Também do de cristal. Muito lindinho. Aqui tem um blush da MAC. Aqui está a minha esponja. Que já precisa lavar. Aqui, gente. Está o lip tint da Dylos. E o lip tint que eu usei hoje é esse daqui. Que é o da TB Makes, né? Da T-Blogs. Agora que está mudando o nome para a TB Makes. Mas é da T-Blogs, tá, gente? Da linha da Larissa Manoela. Foi esse que eu usei hoje. Aí o meu pó da Laura Mercier. Que sempre está aqui. Esse aqui eu nem quero fazer rodízio. Ele fica aqui direto. E aqui, gente, está o meu copo. Eu guardo os pincéis. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou separar os pincéis sujos. E vou colocar alguns limpos. Tirei esses daqui para lavar. Tirei quase todos, gente. Agora eu vou limpar aqui a bandeja. Aqui tem uma bandejinha. Essa aqui é nova. Não tinha mostrado para vocês ainda, tá? Ela foi bem baratinha. E ela é bem pequenininha. A ideia minha era comprar ela para tirar fotos de produtos. E colocar no Instagram. Fazer tipo uma mini resenha. E, gente, também é uma bandeja nova. Mas vocês já viram aí nos vídeos, né? Eu acredito que já viram sim. Aí aqui a ideia era colocar perfume. Os perfumes, assim, da semana. Os perfumes, os meus mais, assim, favoritos, né? Eu colocaria aqui até para poder enfeitar a penteadeira. Mas o Isaac está alcançando agora, sabe? Então, por enquanto, não vai dar para fazer isso, né? Oi, neném. Chegou aqui? A mamãe está organizando. Acabou de acordar, gente. Dormiu aí uma hora e meia. Já tem para a mamãe fazer bastante coisa, né? Então, gente, aqui eu vou deixar separadinho esses produtos. Eu vou fazer a resenha, né? Quem sabe dá tempo hoje. Se não der, eu faço amanhã. Mas aí já fica separado. E aí eu arrumei a bancada. Eu organizei, limpei, né? Como vocês viram aí. Não dá para deixar, gente, tudo bonitinho, como eu deixava antes. Agora eu tenho que ficar afastando as coisas lá para o final, assim. Por causa do Isaac e tal. Mas pelo menos está organizado e limpo, né? E ficou assim, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui as paletas de maquiagem não estavam bagunçadas. Então, vai ficar assim. O Isaac já vai mexer, tá vendo? Aí, qualquer dia desses que eu for organizar as gavetas, eu mostro para vocês, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E já deixa o meu like, que é o jeito que vocês me ajudam, né? Na divulgação do canal. Se você está chegando agora, se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho